É mostrar, eu vou mostrar hoje pra vocês um pouco de implementação A gente vem falando até agora bastante de design Eu mostrei levemente implementação Hoje eu vou mostrar um pouco mais de detalhes de implementação Mas eu tenho visto que hoje em dia componentes tem tantas perspectivas Que, deixa eu ver como é que eu não fico na frente Componentes tem tantas perspectivas que Acaba que quando a gente fala de implementação Tem N possibilidades de implementação Hoje eu vou tentar ver se a gente liquida duas delas Uma vai ser mostrando no Java E a outra vai ser mostrando na versão web Entrando dentro do componente e mostrando em JavaScript A gente não vai ter nenhuma avaliação específica que vocês vão ter que fazer código Então você não precisa ficar se preocupando muito Eu também tentei usar o básico de programação Java pra gente ver aqui E a ideia é basicamente por quê? Porque a gente tem visto várias abordagens, falam sobre componentes Como é que a gente combina eles, como é que eles conversam Mas olhar por dentro é importante Então a gente volta àquela história do estilo arquitetural do Dataflow Que a gente tinha visto no início do curso E eu vou usar isso como uma espécie de exemplo Eu tenho usado E o que a gente viu no Orange Em que você tem componentes que Onde um fluxo de dados vai passando pra frente E você pode ir combinando esses componentes pra construir um negócio maior E a gente vai agora se perguntar Como seria isso por trás dos bastidores Dentro do componente Então eu tinha falado até agora E a gente tinha visto isso muito do ponto de vista conceitual Que eu estou chamando de interface pivô A ideia da interface pivô é que se você quiser usar esse modelo do Dataflow A interface vai ser simétrica O que você recebe e o que você manda pra frente é igual Nessa parte da análise de dados Geralmente vai ser Uma tabela Ou um conjunto de dados E agora A gente vai começar a olhar um pouco Sobre a implementação disso E aí eu gostaria que vocês também interagissem Que fossem fazendo perguntas E a gente vai ver agora Que Nesse vídeo a gente vai falar de uma abordagem mais orientada A Java E a gente vai seguir esse roteiro De começar das arquiteturas Falar dos componentes E descer pra E a gente vai ver a importância da definição Do que a gente vai chamar de interfaces Pra construir Saber construir as arquiteturas dos componentes Que a gente quer fazer Então basicamente O que a gente quer responder hoje é Se eu fosse aplicar isso na minha empresa E quisesse desenvolver componentes de software Que decisões arquiteturais eu tomaria Ou de implementação Antigamente Existiam frameworks Que tinham estruturas mais Fortes Que faziam exigências mais pesadas Sobre como construir um componente de software Tá certo Então a Microsoft Tinha um padrão chamado Com Existe hoje um padrão ainda Chamado OSGI Esses padrões mais fortes Eles têm sido usados Em algum ponto Mas eu tenho visto que O mais comum É que a gente tenha padrões mais leves E eu vou apresentar hoje Um padrão mais leve Que a Java lançou há muito tempo Chamado Java Beans Desde que eles criaram lá E que até hoje É bastante usado Mas pra vocês entenderem o que eu vou falar hoje Hoje eu quero voltar a uma discussão Que eu fiz lá no começo do curso Quando eu falei de acoplamento forte E acoplamento fraco Né? Vocês devem se lembrar disso Né? Quem é que Quer puxar isso aí de novo? O que é a diferença entre o acoplamento forte E o acoplamento fraco? O que é aquilo que O que é passar é o barramento Não é aquilo que eu puxava O forte é o que Acho que nessa parte eu estou enganado Mas o forte é o que é O mundo já direto do código E tem separação É, em geral sim Você tem uma conexão Apesar de que existiam alguns padrões Hoje em dia eu não sei se tem mais Existiam alguns padrões antigamente Que tinham um conceito de conexão Mesmo que os componentes estivessem distribuídos Mas em geral Quando a gente fala de acoplamento forte Em geral eles estão no mesmo espaço De memória Eles estão programaticamente ligados E está certo O fraco geralmente se baseia Num barramento, a gente tem visto Vários exemplos usando Publish, subscribe E eu mostrei várias vezes que quando você tem um acoplamento Fraco, não necessariamente Um componente tem que conhecer O outro, você pode expandir A sua arquitetura Etc Então Eu tinha dado aquele exemplo do ouro Da compra do ouro E eu quero retomar um exemplo Que eu mostrei lá no começo E agora a gente vai aprofundar Vamos imaginar que eu quisesse fazer um código em Java simples Para plotar uma progressão geométrica na tela Então eu estou pensando em um componente Que vai gerar Que vai gerar a progressão Então é um componente que gera números Está certo? E um outro componente que vai Plotar essa progressão Em princípio A gente vai fazer isso na forma de caractere Mas Depois eu vou mostrar que Pela nossa arquitetura A gente vai conseguir trocar Tirar um componente contra o outro E transformar essa saída Numa saída grave E aí Entra aquela história De quem oferece o serviço E quem Requisita o serviço Então tem aquela história De interface provida e requerida E hoje Entender profundamente Isso vai ser muito importante Porque a gente vai Implementar isso Dentro do componente E aí vocês vão entender Em termos de implementação Qual é a diferença Entre ter uma interface provida E uma interface requerida Então a interface provida De quem oferece o serviço Então eu vou imaginar aqui Que o Geometric Progression Está oferecendo um serviço De gerar números geometricamente E o Chart Ele vai requerer esse serviço Então a gente precisa de alguém Que gere esses números Para ele poder funcionar É uma interface requerida E aí existe uma dependência Entre a interface provida E a interface requerida Está certo? Bom Aí eu pergunto para vocês o seguinte Nessa configuração Quem é que solicita? Quem é que começa o processo? O Chart O Chart Porque ele tem a interface requerida Está certo? Poderia ser de outra maneira? Poderia ser o contrário? Poderia, né? Vocês lembram o que que determina? Se eu vou fazer de um lado Ou se eu vou fazer do outro? Se é pull ou se é push Exatamente Então a gente vai olhar isso de novo É uma revisão por enquanto Só para a gente ir entrando de novo Para a gente depois ver a implementação Então vamos estudar O acoplamento forte O acoplamento forte Nessas interfaces O cara que tem interface requerida Vai solicitar os dados Sempre Né? E aí esse componente Vai gerar os números E aí ele entrega E o Chart vai lá E plota na tela Assim isso é o diagrama geral De como isso funcionaria Como é que seria No acoplamento fraco No acoplamento fraco Geralmente existe a figura De um barramento Né? E no acoplamento fraco É muito comum Se usar a arquitetura Push Né? Mas pode se usar pull também Mas assim Eu estou dizendo que aqui Nesse caso Seria mais natural Que esse cara Gerasse os números Né? Colocasse esses números De um barramento Tá? Aí tem aquele esquema De assinatura Que a gente já viu várias vezes Não vou entrar aqui de novo Ele assina Recebe os dados E plota o gráfico Esse é o esquema De acoplamento fraco Aqui em Java A gente vai estudar A versão Acoplamento forte Eu vou deixar pra falar De acoplamento fraco Quando a gente estudar Os componentes web Tá? Então a gente vai pegar Esse cara Do acoplamento forte Agora e vai dar Uma estrinchada Por dentro Tá? Então Quando vocês Implementam Componentes Vocês podem ter Duas abordagens Eu vou manter Essa porta bem fechada Que pode ir lá Tá? Você abre O padrão Conta a minha Acoplamento Não sei você Ah, não consegue Abrir por fora Isso é ótimo Se travar Ah Eu não queria fazer Essa brincadeira Entendi Quem falou Então É Parece que Travar Com uma Você sabe Que uma vez Eu tava dando aula E A porta Quebrou O aluno ia sair Quebrou Não conseguia mais Sair da sala Aí Foi uma comenda Porque a gente Tá numa sala de aula E uma porta quebrou O que pode acontecer? Nada, né? A gente chama alguém Pra Mas isso virou Uma tragédia Até aí Não abria Aí já tem alguém Que fala Ah, meu Deus Eu tenho claustrofobia Eu não consigo ficar Dentro da sala Eu tenho que sair Aí começa o drama Aí a gente Começa a gritar Pra ver se alguém Lá fora sabe Que a porta tá Tá quebrada Aí a gente escreveu Um bilhete Estamos presos na sala Vou dar um vovagem Da porta Porque a janela Era alta Não dava Tinha que pular Não dava, né? Mas grita Pra janela Isso aqui Aí Apareceu alguém Eu tô dando Aí a gente fala Gente Mas quando o cara Concerta a porta Posso continuar Dando aula, né? Porque não vai acontecer nada Não vai morrer ninguém, né? Aí você ouve o cara Lá mexendo na 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 fechadura, né? Eu dando aula Aí parou Aí O cara não conseguiu Aí daqui a pouco Eu me escuto de novo Pá 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 Tá Umas porradas forte Parou Parou Aí não conseguiu Aí daqui a pouco Eu escuto Aí conseguiram abrir a porta Bom Mas vamos continuar Com os nossos componentes Então Quando você vai implementar Um componente Existe Infraestruturas Que a gente chama De lightweight Que é o que a gente vai estudar aqui Porque hoje em dia É o que tem sido mais usado Tá certo? E tem Frameworks mais pesados Mais fortes Eu vou mencionar Alguns deles Na próxima aula Mas A gente não vai aprofundar Porque Você Exigiria a gente Estudar muito detalhe E se especializar Em frameworks Muito específicos Tá certo? Hoje então A gente vai olhar A versão do Java Beans Os Java Beans Eles são um padrão leve Certo? Ele se baseia Na ideia De que se você Seguir alguns padrões De De construção Do 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 seu código Esse código Vai ser interpretado Como componentes Tá? Mas ele não é um padrão Mais pesado De Né? Então A gente vai ver Hoje A gente vai olhar Basicamente Em três coisas Né? E o que a gente chama De Java Beans É o fato de que Você vai fazer alguma coisa Com um construtor Sem argumentos Vai trabalhar Com propriedades E eventos E eu vou mostrar também Algumas outras características Que são fundamentais Se você fizer Um componente Tá? Aqui eu vou mostrar Um exemplo mais amplo Por exemplo Existe um padrão Esse eu não vou entrar em detalhes Mas é só pra vocês saberem Existe um padrão Por exemplo Chamado OSDI Ele é por exemplo Adotado pelo Eclipse Né? Esse é um padrão Mais É Sofisticado Né? De componentes E o que quer dizer É um padrão Mais sofisticado Ele tem uma série De questões De gerenciamento De componentes Né? É Por exemplo O Eclipse Você tem plugins Em Eclipse E esses plugins Eles funcionam Na forma de componentes Certo? E se você não tiver Um sistema sofisticado De gerenciamento De componentes Você pode ter problemas Como Conflito De versão De componentes O que é Conflito De versão De componentes? Alguém Desenvolver Um componente Sensacional Que desenha Que plota Um gráfico Ok E aí Alguém Alguém faz lá Um plugin Javascript Que usa Esses componentes Plotam Os gráficos Maravilhosos Tá? Aí O framework Que desenvolve Esses componentes Lança uma nova Versão De componentes Tá certo? Lança uma nova Versão E um outro Plugin Usa Nova versão Certo? Bom Se você instalar Esse segundo Plugin Na sua máquina O Java Sozinho Ele não tem Um esquema sofisticado De dividir Espaços Para que As duas versões Do mesmo software Rodem simultaneamente Ele não tem Esse tipo de coisa Tá certo? O que vai acontecer É que vai dar Vai dar pau Basicamente Né? E isso na verdade Não é um problema Novo Esse é um problema Muito antigo Alguém deve lembrar Alguém passou Pelo DLL Hell Inferno Das DLLs Ninguém passou Por isso Né? A geração de vocês Vocês não sabem Nem do que eu tô falando Né? Um ou outro Tinha nascido Nessa época Mas não quer falar Pra não ficar feio Então O Windows Lá atrás Ele tinha um negócio Chamado Dynamic Lightroom Dynamic Lightroom Era DLL Essa DLL Era um sistema Do Windows Pra fazer Reuso de código Não era bem De componentes Era de bibliotecas De funções E tal E você usava código E aí Ele tinha Exatamente esse problema Que eu tô falando Aqui Né? Eu me lembro Uma vez Que eu fui instalar Uma impressora Aí o software Da impressora Era mais antigo Do que A versão do Windows Que eu tava Aí o software Da impressora Falou assim Ah olha Eu vou sobrescrever Tal DLL Aí eu falei Tá bom Sobrescreve aí Eu preciso Vou dar impressora Sobrescreveu Só que ele era Mais antigo Do que a DLL Que tava Sendo E o Windows Pra o kernel Dele usava Aquela DLL Você vê Como o negócio Era Resultado A máquina Não botava Mais E pronto Tive que reformatar A máquina Por causa disso Não botava Mais Ou reinstalar o Windows Formatava É meio pesado Tive que reinstalar o Windows Na máquina Ela não botava Mais E aí pra evitar Esse tipo de coisa Tem A própria Microsoft Desenvolveu um padrão Chamado Com Que era um padrão De biblioteca De componente Muito forte Que tem Sistema De versionamento E várias Outras questões E o OSGI É alguma coisa Nessa direção Pra Java Tanto que No Eclipse O OSGI Gerencia Os componentes Do Eclipse Você tá vendo Que tem aqui Registro de serviços Ciclo de vida E tal E Ele permite Até que versões Diferentes De bibliotecas Convivam No espaço dele Ele faz todo Esse gerenciamento Pra você Tá É Mas Uma coisa Que eu tenho Observado É que Por mais que Esses padrões Mais pesados Eles tenham Vários benefícios Sejam Muito legais Eles não Têm sido Amplamente Adotados Tá certo Na prática O que tem Feito muito Sucesso São os padrões Mais leves Tá E é por isso Que eu escolhi Eles pra mostrar Pra vocês Então o que Que é o Java BIM O Java BIM É Aí tá Uma definição Né Mas o Java BIM Ele é Um padrão De Codificação Desenvolvido Pela Na época Né Pela Sun Né É Que depois Foi comprado Pela Oracle E essa E esse padrão Ele é um padrão Leve Pra você Construir Componentes Em Java Tá E aí Ele tem Vários Princípios Aqui Tá É A gente vai Alguns deles A gente só vai mencionar Alguns a gente vai aprofundar mais Por exemplo A gente vai falar sobre Construção de método Propriedade Customização Eu vou mencionar um pouco De introspecção E persistência Eventos A gente já viu alguma coisa Vou Só trazer de novo A discussão Então vamos pegar esse exemplo Que a gente já olhou lá atrás E vamos agora Pensar Como Fazer esse exemplo Em Java Bix Tá Então A gente está pensando em Orientado a conexões A gente vai trabalhar Orientado a conexões Então É Quando a gente Tem um negócio Orientado a conexões Uma das coisas Que a gente pensa É que eu preciso Definir Claramente Quem é Essa interface Né É Aqui eu tenho Eu dei o nome De uma interface Por exemplo Chamada I-Sequence Tá Geralmente Eu nomeio A interface Provida Eu digo Olha Essa interface Se chama I-Sequence Tá Essa aqui Ela não vai ter um outro nome Ela requer I-Sequence Né Então eu posso botar Assim como vocês estão vendo Ou eu posso repetir De cada lado Mas é sempre o mesmo nome I-Sequence Aqui você interpreta Que esse proveu I-Sequence E esse requer I-Sequence Tá E aí Essa interface I-Sequence Eu vou imaginar Ela Né Como Tendo duas operações Básicas Lembre-se Quem dispara o processo É esse cara de cá Então ele vai pedir Alguma coisa E esse cara devolve Pede alguma coisa E esse cara devolve Certo Então eu decidi Fazer dois métodos Basicamente O primeiro Ele diz assim Eu quero o primeiro elemento Da lista Né Aí o sistema Gera esse primeiro Dele Na lista E devolve Um outro método Que se chama Next Eu digo Eu quero o próximo elemento Da lista Né Aí ele gera o próximo elemento Da lista E devolve Então basicamente Eu imagino Que se alguém Quera a sequência De uma progressão geométrica Ele começa Começa com o first Recebe o primeiro elemento Aí ele fala Next Recebe o próximo Next Recebe o próximo E assim por diante Tá Além disso Eu estou dando As características De como vai funcionar Esse componente Né Eu vou imaginar Que eu quero Ter propriedades externas Que permitam Customizar o componente Então isso Eu já tinha Mais ou menos Mostrado pra vocês A ideia A ideia básica É que Você imagina Que você precisa Customizar esse componente Né E que você não quer Abrir ele Como está aqui Pra mexer no código Pra Né Você quer externamente Customizar Então a gente faz isso Através de propriedades Né Eu vou definir Propriedades externas E eu permito Que o cara Customize Essas propriedades externas Pra configurar O componente Tá É Eu costumo Isso Eu Eu adoto Mas que É bastante útil Quando a gente fala De componentes Eu costumo Construir uma interface Específica Para gerenciar As minhas propriedades Tá Vocês já viram O método Get Set Como vocês estudaram Java Viram Então Basicamente Né Eu vou Retomar isso Mas As propriedades Elas Vão ser acessadas Através de métodos Um O get Que é o que Altera o valor E o set É o que Altera o valor Eu costumo Ter uma interface Só pra lidar Com essas Propriedades E aí Eu posso Customizar Essas propriedades Externamente Né E Então Por exemplo Se eu tenho Uma propriedade Initial Eu vou ter Um get Um set Initial Se eu tenho Uma propriedade Ratial Eu vou ter Um get Um set Ratial Tá E é dessa Maneira Que a gente Vai tocar O negócio Beleza Bom É É Isso aqui Eu vou mostrar Daqui a pouco Que é Mais internamente Vou pular Por enquanto Bom Então Vamos agora Dar uma olhada Nesse componente E dizer assim Eu quero Planetar Esse Já Na minha Representação Esse aqui É o meu Componente Eu tenho Duas propriedades E eu tenho Uma interface Provida Tá certo E eu mostrei Pra vocês Que o acesso Às minhas Propriedades Ela vai operar Também Como uma Interface Né Tá E aí Tem do lado De cá Reperida E a dependência Né E o botchart Vai ter uma Interface Requerida Agora Eu estou Indo bem Devagarinho Porque Essa parte Eu já Lecionei Essa parte Várias Vezes E eu vejo Que às vezes Algumas pessoas Têm uma certa Dificuldade E às vezes Trocam A requerida Pela provida Então vamos Dar um zoom Nessa comunicação Que é orientada A conexão Né Tá Então O que eu falei É que esse Componente aqui Da esquerda Que tem interface Provida Ele fornece Operações Né E quem tem A requerida Chama E recebe A resposta Nesse caso Eu estou imaginando Que esse cara Vai ter o Force E vai ter o Next Tá O componente Que vai desenhar O gráfico Que é o que está lá Ele vai pedir O primeiro número Tá Esse cara Gera o primeiro número E devolve Para o componente Que desenha o gráfico E aí o componente Que desenha o gráfico Plota lá Aí ele vai pedir O next O cara Gera o próximo número Devolve Ele plota E assim por diante Tá Tá Então Aí Entra a discussão Que eu falei Para vocês De Pull E push Né Essa abordagem Que a gente viu aí É uma abordagem Tipicamente Pull A abordagem Pull Quem precisa Do serviço Requisita O A requisita O B executa Né E envia a resposta Para o A Em geral O A fica esperando Inclusive Né É o comum Né É por isso que a gente diz Que esse tipo de operação Geralmente ela é bloqueante Né Se você solicita Alguma coisa Você fica ali esperando Ela é sincrona Também A gente usa sincrona Né E aí depois volta E você usa o resultado Mas seria possível Uma abordagem Push E na abordagem Push A gente consegue Imaginar uma abordagem Push Quem tomaria A iniciativa Seria o componente Que gera os números Né Ele gera os números Coloca lá Na conexão Para o outro Fazer alguma coisa Com esses números Isso também é possível Né Então Esse é pool Né O chat Solicita E o outro E o outro Devolve O push Ele teria que ser pensado Da seguinte maneira O de cá Então inverti Você tá vendo O que eu inverti Eu botei a requerida No de cá E aprovido aqui Por quê? Porque esse cara agora É quem inicia A operação Então basicamente Ele inicia Chamando essa interface Plot Né Que vai plotar Então a gente diz Que isso é push Por quê? Ele não espera Ninguém pedir nada Para ele Ele mesmo vai Empurrando os dados Para o outro componente Ele envia os dados Para cá Chama o plot Então Ele gera o 2 Chama o plot Né Aqui Ele gera o 2 Chama o plot O plot o 2 Gera o 4 Chama o plot O plot o 4 E assim por diante Tá Então a gente já vista A diferença dos dois Né Vamos entrar em detalhes Aqui Aqui é uma revisão Né Cada um tem Vantagem e desvantagem Depende da abordagem Que você quer usar Então vamos ver A abordagem pool Tá A gente vai implementar Agora Vai começar a implementar Esse componente Que a gente tem aqui Estudado Extensivamente por fora Vamos ver agora Ele por dentro Vamos ver a radiografia Desse componente Como é que ele funciona Por dentro Então Eu vou mostrar pra vocês A forma típica Que o Java usa Pra fazer Esse tipo de implementação Tá certo Não necessariamente É a única forma Tem várias maneiras Eu vou mostrar uma forma E a forma típica Que é a mais simples É que o seu componente Ele é implementado Por uma única classe Tá André Eu posso ter Componentes De várias classes Pode Eu vou mencionar Isso aqui É um componente Só Que pode agrupar Várias classes Tá certo Mas a forma Mais simples E a que é Padrão Do Java O componente É implementado Por definido Por uma classe Então você imagina Que existe Esse componente De um método De progression Então vai ter Uma classe De um método De progression Que implementa Ele Tá certo Essa classe De um método De progression Vai ter ali Um conjunto De propriedades Né E quais são As propriedades São aquelas Que a gente tinha visto Né É A gente tinha visto Que tem uma Vai ter um conjunto De atributos Né Que vão virar Propriedades Dois deles Vai ser Qual é o valor inicial Da progressão Qual é a razão De crescimento Da progressão Então esses dois Initial Ratio Eles são atributos Da classe Que vão se tornar Externos Na forma De propriedades Né Depois tem mais Um atributo Aqui chamado Corrent Que eu vou usar Para guardar O valor corrente Mas eu não vou É Eu não vou Externalizar ele A través de propriedade Você não é obrigado A tornar externo Todos os atributos Que você tem Na forma de propriedade Só aqueles Que você tem interesse Em É Customizar Né Tudo bem Tá Então passo Uma classe Que implementa Um componente Então na perspectiva Orientada Objeto Tá Uma possibilidade É que os componentes Sejam associados Às classes Tá E que O componente Em si Vai ser É Instanciado Como objeto Então O componente Ali funcionando O componente Operando Vai ser um objeto Mas isso não é Um consenso Pela Pela comunidade Tá Tem gente que Discorda Dessa relação Direta Entre Classe E componente E o objeto Como sendo Uma instância De um componente Até porque Tem gente que Defende a ideia Que os componentes Nunca deviam ter estado Né Mas isso é uma discussão Que a gente não vai entrar aqui Tá Porque o Java Bens Eles tem Tá A outra coisa É que É Você tem essas Propriedades Externamente Observáveis Né Que vocês vão Usar pra Customizar A instância De um componente Que também Não é O consenso Então eu vou Começar Pensando Esse componente Como sendo Uma classe Java Certo? Bem Essa é Minha classe Java Tá E aí Eu vou Dar um exercício Pra vocês fazerem Agora Exercício Em sala Agora No papel Já que não tem O computador Certo? Eu queria Que vocês Pensassem Comigo O seguinte É Eu quero Expor Com esses componentes Mais Boa Interface Eu quero Externamente Publicar Uma interface Pra esses componentes Eu queria Que vocês Descrevessem Como seria Essa interface Vocês Podem Descrever Ela Inclusive Graficamente Se vocês Quiserem Tá certo? Montar Em 1ml Como seria Essa interface Aí Tá? Entenderam O que Que é Pra fazer? Então E aí Fizeram? O que Que vocês Pensaram Em termos De interface Eu pensei Que como A interface Vai ser Formando Pegar as coisas Ela pode Ficar com A A característica De initial E de current Que ele pode Pegar nela Isso E pegar Os métodos First e Next Nela também Tá Initial E current Você tá falando O que? Através Atributo Não Atributo Não vai pra interface A interface Só tem método First and Next First and Next Você Teve gente Todos os métodos Exceto Exceto o construtor Porque o construtor Não vai pra interface E teve gente Que pegou Uma interface Mínima Do First E do Next O que você acha Organização 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 Quem fala Organização O que você tá Chamando de organização Se você mistura Tudo em uma interface Pra você Ficar muito Acoplado Nessa Fica tudo em uma interface Então você tem que Pra ajudar Você junta Você é obrigado A usar as coisas Junto Né? Então isso é uma coisa Importante Quando você fala De interface Tá certo? Como assim André Eu sou obrigado A usar as coisas Junto? Né? Imagine que Eu resolvesse Que eu ia vender Uma ideia Brilhante Eu vou vender Uma Panela de pressão Que é Acoplada A um liquidificador Aquelas panelas De pressão elétrica Sabe? Toda vez que você Ligar a panela de pressão E o liquidificador Ligar junto André Por que você fez Os dois juntos? Não? Porque o cara Pode querer Usar a panela de pressão E o liquidificador Mas e se não quiser? Não Se não quiser Não dá Porque veio junto Então Quando você Cria interfaces Né? Você Você tem que Sair da Da visão Do componente E você tem que É Mudar pra visão Do serviço prestado Né? Eu posso imaginar Outro serviço De geração De números Que não seja Esse específico Da progressão Geométrica E que eu queira Usar o first E o next Tá certo? E aí Eu sou obrigado Se eu botar Esses outros quatro Aqui Eu sou obrigado A sempre carregar Todo mundo junto Por outro lado Se eu só botar Esses dois Fica ruim Porque O ideal Num componente E essa é uma regra Importante É que tudo Seja acessado Por interfaces Tá certo? Eu nunca acesso Diretamente A classe Tá? Então se eu Colocar esses quatro Aqui É Se eu não Colocar na interface Como é que eu faço Pra configurar as propriedades? Fazer o outro interface Então o passo dois É Se você quer fazer um componente E esse é o ideal É que todo o acesso Seja através Do interface Nunca E a gente Vai ver exatamente Um passo além Disso aí Nunca Você vai ter acesso Direto a classe Tá certo? Por que que isso é importante? Porque o importante Tem aquela ideia E eu vou mostrar um exemplo aqui De que se tudo depende De uma interface Você não sabe Quem é o cara Que você tá lidando Você pode tirar um componente Colocar um outro Que tem a mesma interface E ele consegue substituir É aquela ideia Do replaceable Né? Então se vocês pensarem Em Orange Por exemplo Como é que ele consegue Combinar coisas Diferentes? É justamente por isso Porque cada componente ali Ele não tem Uma visão interna Do outro componente Ele não sabe O que tem no outro Tudo tá definido Por aquelas interfaces ali Aí você consegue Recognar-los De formas diferentes Trocar um pelo outro Sem se preocupar Porque tudo é definido Através da interface Então É essa a ideia Né? O desejável É que os serviços Sejam acessíveis Exclusivamente Pela interface Né? E todo componente Tem que publicar Uma interface Que guia o relacionamento Do componente Com o ambiente Tá certo? Se você souber Desenhar corretamente As interfaces Você vai ganhar Aquela propriedade De ser intercambiável Dentro do ambiente Então a ideia Né? Que alguém deu Que eu não sei quem é É que a gente pode Pensar em duas interfaces Uma Que tem o first e o next Que junta só Essa funcionalidade E uma outra Que eu vou deixar Reservada só Para configurar As propriedades Certo? E Eu vou mostrar Para vocês Que tem um truque Em Java Que é muito útil Nesse status Certo? Porque eu vou mostrar Que Se eu só publicar As duas interfaces Separadas E implementar Elas no componente Depois O Java O Java não tem O Java não tem um suporte Decente Para ficar trocando De interface Ele não é muito bom Nisso Né? Justamente Por ele ser um padrão leve Quem tinha padrões antigos Mais sofisticados Como o Ponto Que ele tinha um sistema De troca de interface Mas o Java Mas o Java não tem isso Né? Então a melhor solução Que eu encontro Isso aqui Já é uma opção pessoal É que eu crio Uma interface Do componente Que herda Essas duas Tá? Ela junta As duas Né? Então aqui não Aqui ainda não é isso Desculpa Aqui ainda não é isso Aqui o componente Está implementando As duas interfaces Tá certo? Aqui o componente Está implementando As duas interfaces É Mas Bom Eu vou mostrar Deixa eu ver Já que eu comecei A falar do assunto Deixa eu mostrar Aqui o que eu estou falando Então eu estava falando Sobre essa ideia De uma interface Grande E interface grande Versus várias pequenas Né? Então Se você tiver Uma grande interface É mais simples De implementar E usar Se você tiver Várias interfaces Pequenas Você aumenta O reuso Das interfaces E tem mais Generalização Cada vez que você Implementa Uma interface Você compromete Um conjunto mínimo De funcionalidades Tá certo? Tá certo? Então Eu sempre sugiro Essa solução mista Que é uma interface Grande Que unifica as pequenas O que quer dizer isso? Eu geralmente Crio uma interface Java Que herda Dessas duas O Java permite isso Ela vai virar Uma interface Que junta as duas Tá certo? E eu digo Que o componente Implementa essa interface Então André Então que raios Você fez isso? Eu vou mostrar pra vocês Que o grande poder Da interface É fazer com que você Não olhe A implementação Certo? Bom O problema Das interfaces Pequenas É que na hora De se distancia O componente Eu distancia Eu pedi pra instanciar Depois tem um conceito De fato Uma fábrica Instanciada Quando eu tenho Interface pequena Eu tenho que dizer Pro Java Se eu vou olhar É por essa interface Ou por essa E aí depois Se eu precisar Usar alguma funcionalidade Que esteja na outra Interface Eu tenho que fazer Um negócio bem ruim De troca de interface Tá? Então a ideia É que eu posso Dizer pra ele Eu quero usar Essa Que já junta As duas Então ao mesmo tempo Eu ganho a vantagem De ter as interfaces Pequenas Porque sempre Que eu precisar Usar as interfaces Pequenas Ele vai continuar Reconhecendo E ao mesmo tempo Eu tenho uma simplificação Da implementação Então Bom É isso que eu faço Depois do almoço É difícil Né? Depois do almoço Ficar Ficar Porra Principalmente Se o cara Resolver Eu comer Muito Mas é isso A vida Nem viu Também É isso Eu ainda Esse piso É excelente Para bola de bilhado Eu tenho uma técnica Que funciona muito bem Depois do almoço Que é a técnica Da bola de bilhado Vocês já derrubaram Você já derrubaram Uma bola de bilhado Num piso de madeira Desse Dessa altura Já? Não? Puta Mas faz um barulho Mas faz um barulho Aí eu me lembro Uma vez Que eu estava Na sala de alta Eu fiz O que eu tenho Cara Tinha o cara dormindo Eu nunca achou Que o prédio Estava pegando o fogo Aaaaaaah Faz muito barulho Mas faz mais barulho Pesão Experimenta um dia Para vocês verem Eu queria ter uma bola de bilhado Aqui Que vocês vão ver Se alguém ia dormir Bom Então Até agora A gente está falando Java Classe Interface Eu quero transformar Isso agora Num componente Tá? E a gente vai seguir Alguns passos Aqui Né? Então basicamente O que que a gente Está querendo fazer? A gente quer E essa é a A nossa meta Né? É que a gente Quer que tenha Alta coesão E baixo acoplamento O que que é isso? Todo meu código Ele vai ficar junto Ali num canto Né? E vai ter o mínimo De definição De conexão Que é a minha interface Com quem precisa Do outro lado A gente vai evitar Essa 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 Missureba Aqui Né? Que é geralmente Um dos grandes Causadores De problemas Então isso é o que a gente Chama de alta coesão Ou seja Internamente O código tem É Ele está muito coeso Muito conectado E baixo acoplamento Ou seja Com quem está fora Eu vou ter o mínimo De conexão possível Então você pensa Que um componente Ele vai ser o seguinte Eu estou A gente está vendo Um componente De uma classe só Mas ele poderia ser De múltiplas classes Tá certo? E Se você Fica sempre Na granularidade Da classe Você acaba tendo Esse trânsito De conexões De classes Que você acaba Se perdendo No seu código A ideia É que a gente Um pacote Tudo que tem A respeito A um componente Dentro De um pacote Eu vou chamar De componente Doutor do acesso Através da interface E do lado de lá Também Né? Uma das formas De fazer isso Em Java É a gente Pensar Nos pacotes Eu vou mostrar Aqui os pacotes Como a gente vai Explorar ela Para pensar Num componente Primeiro Vamos juntar Tudo que a gente Diz Acha que Diz respeito Ao meu Componente Então Eu tenho A minha Classe Geometric Progression Que implementa Essa interface Sequence Né? Essa É uma Notação Mais explícita Isso aqui É uma notação Blackbox O meu Sequence É só Essa interface Provida Esse lollipop E implementa E implementa Essas duas Propriedades Eu não deixei Nada Hã? É assim É assim? Ele enjoa E dá uma Frigada E segue Vida que segue Vida que segue Além É que você Vai ter uma interface Única Que vai dar acesso Aos serviços Então quem Está vendo De fora Está vendo Desse jeito Aqui Isso aqui É um Flacete Que você Pode ter Uma complexidade Interna E ele Vai ficar Isso Numa interface Só Que vai começar Com essa interface Que vai ter A sua complexidade Interna Então Se você Entendeu bem Esse é Um outro Nível De controle De complexidade Porque agora Você começa A pensar Nos blocos Maiores Que você Vai configurar E mexer Tá? E aí Isso Caio com a ideia De você Montar Componentes Em pacotes Né? Vocês viram O pacote Em Java? Viram? Então A ideia Do pacote É que você Vai É Você vai Ter uma estrutura De pastas Né? Então Deixa eu Mostrar isso Na prática Deixa eu Mostrar isso Na prática Então Eu vou Abrir agora O eclipse Aqui Eu tô Imaginando Que vocês viram O eclipse Na disciplina Do Sandro Lá no começo Vê isso Ou não Hã? Tá? Tá É Mas É Inteligência É mais ou menos A mesma linha Né? Então Então É Existe um projeto Que se vocês quiserem Vocês podem abrir Depois Não agora Né? Agora vocês estão No papel Mas Aqui no No component To learn Deixa eu abrir Aqui Tem um diretório eclipse Aqui ó Tá vendo? E esse diretório eclipse Tem o projeto eclipse Que eu abri aqui ó É esse component To learn Aqui É um projeto eclipse E esse projeto Vai mostrar O componente Que eu vou mostrar Agora pra vocês Tá? Então A ideia Básica Aqui É mostrar Pra vocês Esse Sequences Aqui Ó Esse é o primeiro Exemplo Que é o exemplo De start Tá certo? Bom Então Aqui eu tenho O meu componente Sequence Vocês conseguem ver? Tá pequenininho Ainda Mas acho que dá pra ver Né? Então note Essa estrutura Que vocês estão vendo Aqui É uma estrutura De pacotes Eu tenho um pacote PT Que é pra coisas Em português Depois Eu tenho um pacote C08 Components S01 Depois Eu tenho um componente É Um pacote Sequence E aí O que que eu faço? Eu coloco Dentro desse pacote Tudo que eu acho Que diz respeito A esse componente Tá certo? É Na medida Que a minha estrutura Se torna mais complexa Pode ser que Algumas Interfaces Elas vão pra Pacotes mais genéricos Por exemplo I-Sequence Talvez Não seja só usado Por esse componente Mas seja usado Por uma família De componentes Aí eu posso Tentar achar Uma pasta Mais geral Que vai compreender Essa interface Dessa família De componentes Tá certo? Mas o ideal É que todas As coisas Mais específicas Elas fiquem Dentro de uma pasta Como esse Sequence Então esse Sequence Ele tá aqui I-Sequence É a interface Sequence Que vocês devem Lembrar Que vocês viram em Java Como é que ela é Ela tem basicamente Os métodos First E next Certo? Depois tem o I-Geometric Progression Properties Que tem os métodos Get set Da Das propriedades Né? E depois tem o I-Geometric Progression Então se você olhar O I-Geometric Progression Essa é aquele conceito Que eu falei Da interface Unificadora Ela junta Duas interfaces Tá certo? É só isso Que ela faz Então basicamente O I-Geometric Progression Ela herda Do I-Sequence E do I-Geometric Progression Properties Ela junta as duas Vira uma interface Só Que é a interface Desse componente Tá? E é isso Aí depois O quarto Que tá aqui Nesse pacote É a classe Essa é a classe Que vai implementar A geração De progressão Geométrica Note que Ela só Implementa Aqui A interface Unificadora Mas Pelo sistema De heranças Do Java Por implementar A interface Unificadora Indiretamente Ele também Implementa Cada uma Das pequenas Interfaces Tudo bem Até aí Então vamos lá Tem literatura Que fala O que É um componente De software E tem algumas Questões Por exemplo Eles dizem Que o componente Ele é uma Ele tem uma Implementação Nesse caso A gente tá vendo Uma implementação Em Java Né? Ele segue Um padrão Nesse caso O nosso padrão A gente tá usando Um padrão leve Que é o do Java Binks Depois A ideia Que o componente Ele possa ser Empacotado Né? Você possa ter Ele dentro De pacote E é por isso Que eu tô mostrando Pra vocês Guidelines De como você Vai criar pacotes Pra ter Teus componentes Porque depois Você pode usar Isso pra fazer Deploy Ou que serve Você pode fazer Deploy Né? Com esses componentes Pode fazer Distribuição E ele tem Uma especificação Tá? Bom Qual é o próximo passo Pra você criar O teu componente Em Java Né? Ele tem Que tem Um construtor Sem argumentos O que é Um construtor Sem argumentos? É... Todo mundo Conhece O esquema De construtor Né? Você vai dar Um new Construtor E vocês devem Saber que o Java Permite que você Tenha construtores Com ou sem argumentos Né? Quem é que pode Me dizer Qual é a vantagem De eu ter Pelo menos Um construtor Sem argumentos? Por que que eu dei O construtor Que não recebe Argumento nenhum? Eu posso Instanciar De forma Indireta? Quem é que tá Falando? Você não Necessariamente Expõe Um construtor Pra fora Você tem razão Que eu não Vou expor O construtor Tá certo? Mas por que Que ele tem Que ser Sem argumentos? Se eu precisar Usar O construtor É Se eu precisar Criar ele Pra usar Eu não preciso Saber nada Praticamente Na verdade A ideia De você Ter construtor Sem argumento É a raiz Pra você Fazer fábricas Porque A ideia Da fábrica É que eu posso Fabricar Esse componente Sem saber Nada sobre ele E depois Quem vai usar Customiza Ele Em Piccolo Não é? Então é por isso Que é comum Ter um construtor Sem argumentos Então se a gente For no código Em eclipse Aqui Vocês vão ver Que Ele tem Esse construtor Aqui Tá vendo? Que não tem Argumentos Sabe? Ele tem que ter Pelo menos O construtor Sem argumentos Se você Depois também Quiser ter um outro Com argumentos Não tem problema Tá? Mas tem que ter Pelo menos Um sem argumentos Porque isso pode Ser usado No futuro Na fábrica Tá? Legal O que mais? É É Então É exatamente Isso Você está Imaginando Que a gente Essa ideia Do construtor Sem argumentos A gente Está preparando Para construir Essa ideia De uma fábrica Um lugar Que fabrica Os componentes E depois Você pega Esses componentes Que você fabricou Seleciona Conecta eles E monta Alguma coisa Aí tem a parte Das propriedades Que a gente Já viu Aquelas propriedades Que você configura Externamente Então Eu estou imaginando Que vocês já viram Isso na disciplina De Java A ideia Das propriedades É que você Vai ter Métodos Que leem E gravam Os dados E Para leitura Você tem o prefixo Get E para gravação Você tem o prefixo Set Da propriedade E se a propriedade For só de leitura Você não tem o set Você só tem o get Então Geralmente Para cada propriedade Eu vou ter métodos Get set Ou somente get Se ela for só de leitura Como está aí na ilustração No nosso caso No nosso caso A gente tem o initial E o ratio Então A gente vai ter Um set initial E um get initial Um set ratio E um get ratio Como está ilustrado aí Para Configurar As propriedades Tudo bem? Agora Vem a interface Requerida Que é a outra interface E agora Eu quero Que vocês escrevam Aí Como vocês fariam Uma interface Requerida Em Java Não existe Esse conceito Em Java Então você vai ter Que fazer isso Artificialmente Uma interface Requerida É uma interface Que precisa De outra interface Tá certo? Então eu quero Que vocês imaginem O seguinte Eu vou voltar Para não dar spoiler Ah não Não É isso aqui Eu posso fazer É então Você tem a interface I-Sequence Lembra? Que tem o first E o next Tudo bem? E agora Eu vou implementar O componente da direita Eu vou implementar O bar chart Mas o bar chart Ele tem uma interface Requerida Ele precisa Da interface I-Sequence Como é que vocês Definiriam ela? Inventa Vou dar uma pausa O de maracujá Está bem É Como é que eu faria Esse outro lado? É essa a questão agora Agora Eu mostrei O lado de cá Eu mostrei O geometric progression Montei ele bonitinho Mas como é que eu faço O cara que é o bar chart Então esse cara Na verdade É um carinha Que ele vai chamar As operações Né? E na verdade Para ele poder Chamar as operações E isso é que é O pattern Que é muito usado Eu preciso fazer O que a gente chama De conexão Eu preciso Conectar os dois Certo? Então no fundo No fundo O único papel De quem tem A interface Requerida Presta atenção É manter a conexão Para quando ele precisar Ele chamar Porque é ele que chama O outro não precisa Ter a conexão Porque ele não chama Ele vai ser chamado Então ele não precisa Se preocupar com nada Mas o outro O cara que tem A interface requerida É o cara que precisa Saber onde está O outro Então a gente Diz que ele mantém A conexão Porque daí Toda vez que ele precisar Ele chama Está claro? Então a interface Requerida Ela não é uma interface Que vai dar Operações Nem nada Ela só vai ter Um papel Que é estabelecer A conexão É só isso Que ela vai fazer E mais nada E é por isso Que essa interface Ela vai ter um método Que o nome usual É connect Podia ser qualquer um Mas connect É mais comum Porque dá a ideia De que você está conectando Está certo? E nesse connect Você vai dizer Para o componente Quem é o endereço Ou ponteiro do outro Lembra que a gente Está falando de conexão forte Não é mensagem Eu vou chamar o cara Né? Então se eu vou chamar o cara Eu preciso saber O endereço dele Do objeto Para poder chamar Está certo? Então o connect É a operação Que vai entregar Para o cara Que precisa chamar O endereço do outro Mas note O connect Ele é interpretado Como uma preparação Você não é obrigado Na hora que você fez O connect A fazer nada Certo? Você não é obrigado A fazer nada Porque Você pode guardar Um endereço do outro E quando você Precisar dele Você chama Tá? Então A ideia básica É que o componente B Que tem a interface Requerida Vai ter o método Do connect E vai guardar O endereço Do componente A Para ele chamar Quando precisar E Isso está escrito Errado Porque isso é uma figura Antiga Mas que não é É as sequence É as sequence Né? Não Está certo Não está escrito Errado Eu que estou Ficando maluco Então Conecte com quem Essa é a pergunta Com quem eu quero Me conectar Eu quero Me conectar Com alguém Que eu não sei Quem é Que tem a interface Se as sequence Ponto Então Para mim Não é importante Saber os detalhes Do método Cara Eu só preciso dizer Assim Olha Eu tenho Eu tenho Uma interface Que eu preciso De alguém Que tem uma interface Se sequence Não importa Quem seja Note que aí A importância De eu separar E deixar só A interface Se sequence Separada Porque o Componente B Só precisa Do first E do next Ele não precisa Do resto Né? Então E A jogada Vai ser assim Quando eu Dei o connect O componente B Vai guardar Para ele O ponteiro Do A E quando ele Precisar Ele chama Todo mundo Acompanhou Essa ideia? Fala Então eu não preciso Criar uma nova Interface Que eu vou Puxar no B Eu vou criar O connect Direto no B E ele vai gerar Essa conexão Com a sequence Que está Que é Interface Do componente A Então Na verdade Não existe Um pattern No padrão Java Tá? Essa parte Da interface Requerida Ela não é Especificada Tá? Isso é Especificado Num outro padrão Chamado Corba Que Também é Da OMG Que fez O ML Mas que Não está No ML Padrão Tá certo? Então Eu Assim Se você For olhar A documentação Já Você não Vai achar A forma De fazer Isso Mas a Forma Que é Sugerida É que Exista Uma interface Por quê? Porque a gente Não quer Conhecer O componente Por dentro Tudo Tudo tem Que ser Feito Pela Interface Só que Essa interface Vai ter O connect É uma interface Que só tem Um connect É só isso Que ela tem Ela é assim Tá? E a componente B puxa ela É Aí o componente B implementa ela Você está vendo? O que o componente B tem? Aí A forma como você Vai chamar Essa interface Você que sabe Eu botei IR De Required Secrets Então é a interface Requerida Do sequence Vocês estão vendo Que eu estou botando Sempre um I Maiúsculo Não é obrigatório Isso não é Padrão obrigatório No Java Mas eu gosto De usar Botar um I Então I sequence É a interface IR sequence É a interface Requerida Aí note Que essa interface Requerida Ela sempre Só tem um método Que é Connect Com a interface Alguém que tem A interface Provida Só isso Então no caso Do pattern Do facet Eu tenho Eu tenho Isso daí No meu componente Ele pode Puxar N componentes Que possuem O I Sequence Isso não tem a ver Com o facet Não, mas Pro caso O que eu estou Dizendo É Usando isso Eu posso me conectar Com qualquer Componente Que tenha O I Sequence Agora O que o facet Me dá de vantagem É que se eu tenho Um componente Que tem vários Outras classes Lá dentro Eu posso Juntar todas Elas Numa única Interface E sequence E aí Quando eu conectar Eu estou conectando Com toda essa galera Aqui através Dessa interface E sequence Eu só estou vendo Eu só estou vendo A interface Você entendeu Todo mundo entendeu Esse pattern Do connect Aí Então Eu vou começar Agora a explorar Com vocês A implementação Do batchart Que é o componente Que faz o gráfico Certo Então o que Que eu vou fazer Uma das coisas Que eu vou fazer É que eu vou definir Uma Uma variável Que vai guardar Um endereço Do cara Que eu vou me conectar E essa variável É do tipo I sequence Note que Eu não sei Que classe É o outro componente Isso é muito importante Ele é Qualquer objeto Que implementa A interface I sequence E aí note Que a minha Implementação Do método Connect É simplesmente Guardar Esse endereço Para mim Para a hora Que eu for usar Tudo bem? André Eu posso fazer Outras coisas No connect? Pode Tem alguns Alguns casos Que você quer Aproveitar E na hora Que você conectou Você já quer Começar o samba Você já quer Começar a achar Uma coisa Você pode fazer Isso se você quiser O connect Ele não é obrigado A só Guardar o endereço Você pode fazer O que você quiser Mas a ideia É que você Tente manter O padrão Desse jeito Para fazer o negócio Aí Agora Para o meu Barchart Eu vou criar Uma outra interface Certo? Essa agora Já não tem nada A ver com a requerida É uma outra interface Essa interface Ela vai ter Um método Plot O que esse método Plot vai fazer? É um método Que vai começar Tudo Certo? É como se eu dissesse Barchart Começa a desenhar O gráfico Começa a brincadeira É esse plot Tudo bem? Porque você lembra Que é o Barchart É o chart Que tem que pedir Para o outro Os dados Ele tem que pedir O outro está lá Esperando O outro está lá De boa Na moita Só esperando Alguém chamar ele Ele não vai fazer nada Enquanto não chamar Quem tem que começar A brincadeira É o Barchart Para o Barchart Começar a brincadeira Eu tenho que ter um método Para dizer para ele Começa a fazer E esse método Vai ser o plot Que vai estar nessa interface I-chart Está muito confuso? Não? Tá Então além disso Eu vou ter duas interfaces Então Ele vai ter uma interface Provida Que tem esse módulo Plot Lembre-se Que ele é provido Porque eu chamo Esse método Peço alguma coisa Para ele E ele tem Interface requerida Que tem É uma interface Requerida de sequence Que eu represento Desse jeito Que vocês estão vendo aí Note que aqui No diagrama Eu não uso IR sequence Porque IR sequence Foi um artifício Que eu criei em Java Para implementar Uma interface requerida Mas Em OML Eu estou Dizendo que eu estou É uma interface Requerida De IR sequence Como se isso Me levasse A concluir Isso Certo? E O meu Bar charts Também tem Propriedades Certo? Vocês estão vendo Que eu estou fazendo Um componentezinho Desta maníquia E está cheio De interface Mas na verdade Na verdade É porque é assim No mundo real Um código Tão simples Dificilmente Ia virar um componente Né? Eu estou fazendo aqui Para ficar didático Tá certo? Senão o cara Vai ficar com medo Vai dizer assim Pô Cada pedacinho de código Que eu fizer Vai ter tudo isso Aí não Geralmente o componente É uma coisa mais elaborada É uma coisa mais produzida E aí vai valer a pena Você fazer tudo isso Tá? Então essa interface É para implementar As propriedades Do bar chart Sucesso Então agora Vamos lá Para o eclipse Ver todo mundo Tudo ao mesmo tempo Agora Vamos lá Então Deixa eu terminar De mostrar O geometric progression Eu tinha mostrado Os atributos O construtor Sem argumentos Os métodos Que acessam As propriedades Aqui está o método First O first Ele vai dizer Que o valor corrente É igual ao valor inicial E retorna Esse valor corrente Que é o inicial Certo? O next Multiplica O valor corrente Pela razão E retorna O valor corrente Tudo bem? Tá Legal Agora vamos ver O componente Bar chart Eu coloquei Esse componente E todas as interfaces Dele Num outro pacote Tá vendo? Então vamos ver Como é que eu fiz Aqui a brincadeira É Eu tenho A interface I chart Que tem o método Plot Que é aquele Que dispara Todo o processo Eu tenho Uma interface IR sequence Que é a interface Requerida De sequence Conforme eu mostrei E eu tenho Uma interface Que eu chamei De IR By chart Bar chart Que é aquela Famosa interface Chamada Unificadora Porque aliás Eu tenho Três interfaces Eu tenho IR Bar chart Properties Que é esse aqui Que tem as propriedades Então a interface I by chart Ela junta As outras Três Numa interface Só Ela herda Das outras Três E juntam Numa interface Só Chamada I by Bar chart Legal E agora Agora Eu vou dizer Que o By chart Implementa Esse I by chart E por tabela As três Interfaces Tá certo Bom Ele tem os atributos Fillet Character E N Quem são Esses três Atributos O fillet É pra saber Se eu vou desenhar A barra Preenchida Toda preenchida Ou vai ser só O contorno Da cor O character Vai ser o Caractere Que eu vou desenhar Usar pra desenhar A A barra E o N É É o número De Iterações Que ele vai fazer O número de chamadas Quantos números Ele vai querer pedir Pra plotar Porque lembra Que é ele Que controla o processo Né Então eu preciso Dizer pra ele Quantos números Eu quero plotar No meu gráfico Bom Aí Note Eu tenho O meu construtor Sem argumentos Porque ele é um componente Que dá uns valores Default Aqui Preenchido Verdadeiro O caractere É um asterisco E o N É três Tá Aqui eu tenho Os métodos Get set Para as propriedades Então tem O profiled Para o character E para o N E eu tenho O famoso Método Connect Note que o método Connect Ele só guarda A sequência Tá Finalmente Eu tenho O método Plot O método Plot É o que vai fazer Tudo acontecer Quando eu chamar Plot Ele vai entrar Numa repetição O que ele vai fazer No plot Primeiro Ele vai testar Se o componente Que ele deveria estar Conectado Ele está Ele testa Vendo se esse sequence É NULL Esse sequence É o atributo Que vai guardar O interesse Para o outro componente Se ele não for Número Eu vou pedir O primeiro número Certo É E daí Eu vou fazer Um for Certo Onde eu vou fazer O seguinte Para cada número Que eu receber Eu imprimo N caracteres Então se o número For 5 Eu vou fazer Esse forzinho Aqui Para imprimir 5 caracteres Certo Aí Depois eu peço O próximo Aí rodo Imprimo N Próximo E assim por diante Tá Então eu criei Os dois componentes Tudo bem? Agora um Terceiro exercício Para vocês E esse é Tenebroso Imagine Que você vai Criar Os dois componentes Vai criar Você vai dar valores Para as propriedades As que você quiser Tanto de um Quanto de outro Certo? Você vai Conectar Os dois E você vai Estatar o processo Para desenhar O gráfico Vocês conseguem Fazer isso aí Agora? Ah São 5 linhas É pouca coisa 5 ou 6 linhas Não é muita coisa Não Não é muito Código Código Você vai Criar Os dois Componentes Aí Você vai Dar valores Para as propriedades Certo? Você vai dar Valor para initial Para ratio Para fillet Para cracker Para n Aí você vai Conectar Os dois componentes Certo? E aí você Vai chamar Lá aquele plot Para estartar O processo E desenhar O gráfico Bom Vamos lá Vamos ver Como foi Que vocês fizeram Como foi Que vocês fizeram Qual foi A primeira coisa Que vocês fizeram Isso Então vamos lá Ah Primeiro Algumas coisas Eu mostrei Para vocês lá Que O 5 está Num pacote O chart Está num outro pacote Certo? Bom Eu vou criar Para a ilustração Com vocês Uma classe Terceira Isso é o comum Está certo? Porque note Não é o Batchat Que vai se ligar No Geometric Progression Nem vice-versa Porque a ideia Dos componentes É que você Possa Combinar-los Como você quiser Então não faz Então não faz sentido Que ele Faça a conexão Ele é criado Para que um Terceiro externo Faça tudo Então eu estou Imaginando que existe Um terceiro externo Que é esse aplicativo Chart Sequence Que vai fazer o processo Então primeiro Ele cria O primeiro Componente Como? Ele dá um New Geometric Progression Nesse caso Ainda não está Da melhor forma Porque o ideal Seria ter uma fábrica Se eu tiver tempo Eu vou mostrar Para vocês A ideia de fábrica Está certo? A ideia de fábrica É que eu não Chame esse New Eu não preciso Saber qual é a classe Dele Só que note Que esse é o único Ponto do código Onde eu sei Qual é a classe É o único ponto Porque do lado De lá Eu já estou Recebendo Como uma interface Que é a interface Geometric Progression Então O GP Ele já está Recebendo Como uma interface Aí é importante Vocês observarem A ideia A importância De fazer uma interface Unificada Porque essa interface Unificada Junta Todas as outras Então eu consigo Usar qualquer uma Delas Daí Eu dou os sets Dos valores iniciais Por exemplo O valor inicial É 1 E a razão De progressão É 2 Daí Eu instanciei O segundo Componente Não está fofinho Esse negócio Construindo passo a passo Deu trabalho Tá Aí eu instanciei Ele com o new Note que também Nesse caso Eu recebi Na interface Tá Daí eu setei As propriedades Do segundo Componente Eu disse Eu disse que O fillet Que é se ele vai Ser preenchido Ou não É true Eu disse Que o caractere É esse Sustenido Escopo Serquinha Hashtag Hoje em dia Todo mundo Só por causa Do twitter Chama de hashtag Hashtag E eu disse pra ele Que são 5 rodadas Ele vai rodar 5 vezes Daí eu conecto Pergunta Como é que eu conecto Vamos ver se Alguém que não Estava dormindo Bom Agora eu peguei Pesado com vocês Não tinha nem Ninguém dormindo Eu estou sendo injusto Eu estou sendo injusto Chamar o que? O plot não O plot é só na hora De fazer o negócio funcionar Eu tenho conta É o connect Boa É o connect O connect é de quem? Então é PC.connect E eu passo o que Como parâmetro? O GP Olha que lindo Ao fazer isso Isso que é o lindo Do connect Isso é lindo Eu acho que hoje de noite Você pode sonhar Com connects Vai ser aquela noite Que vai ter lá As nuvens Os anjos E os connects Lá acontecendo Connect é um negócio lindo Na hora que eu dei Esse connect O chart Passou a conhecer O geometric progression Mas tudo isso Sem eu precisar Me meter no código Interno deles É tudo feito externamente São grandes blocos Que eu estou conectando Certo Aí agora sim Eu posso dar o plot Porque na hora Que eu der o plot Agora O bar chart Vai saber Quem ele tem que chamar Para ir plotando o negócio Tá Então a brincadeira Vai ser assim Eu dei o plot O que vai acontecer? O bar chart Sabe onde está O geometric progression Porque ele guardou O endereço Na hora que eu dei O connect Lembra? Aí ele vai Ali Olha Chamar o first E o next Desse sequence Essa variável sequence É a variável Que guardou O endereço Do outro componente Tá certo? Então ele chama O outro Diz Me dá o primeiro Aí o outro Vai lá E devolve o primeiro Aí ele plota lá Tá vendo? Me dá o próximo Aí devolve o próximo Ele plota lá E assim vai Me dá o próximo E ele plota Não é lindo isso? Ficou lindo Eu acho que ficou lindo Então a gente viu Um componente De uma classe simples E a gente viu em Java Mas os princípios São aplicáveis A diversos contextos Certo? Então Eu sei que vocês estão doidos Pra ir pro Coffee Break Mas eu quero mostrar Um exemplo rápido Antes de terminarmos De como isso Se aplicaria Num workflow Daqueles que a gente viu Que é um workflow De Mais parecido Com Entra errado Com o Orange Tá? Então eu quero mostrar Pra vocês aqui agora Um Imagina que eu tivesse Um componente De console Que é semelhante A esse chart Que eu mostrei Pra vocês Tá certo? E Aqui Naquele outro Eu mostrei O iSequence Que eu fui passando Número por número Mas imagina Que eu tivesse Um componente Que fosse Hoje em dia Eu me arrependo Desse nome Itable Producer É porque eu tenho Isso implementado Já em Java Ia dar trabalho De mudar Mas eu chamaria De Itable Que é uma interface Que seria Uma troca De tabelas Porque vocês Se lembram No Orange Que ele faz Troca Aliás Não é isso Que eu quero Mostrar agora Não Não é isso Que eu quero Mostrar agora Desculpa É outra coisa Que eu quero Mostrar É rapidinho Eu esqueci Eu tenho Uma outra Implementação Agora Aqui Tá Que eu quero Que vocês imaginem O seguinte Aqui no Chart Agora Tá Eu criei Vários tipos De Chart Tá Então Olha só É do mesmo Jeito Que eu tenho É E eu tenho Vários tipos De gerador De sequência Tá Então por exemplo Aqui no Opa Aqui no Sequence Além do Geometric Progression Que é aquele Que eu mostrei Para vocês Imagine que eu Tenho aqui Uma classe Chamada Fibonacci Que ele gera Uma sequência De Fibonacci Certo Só que ele Também tem A mesma Interface Lá Force Next Tá O que vai Mudar É São as Propriedades Dele Que o Fibonacci Só precisa Definir Quem é O inicial Tá Eu tenho Outro Cara Que é Progressão Aritmética Né Que é um pouco Diferente da Progressão Geométrica Então Imagina que eu Tenho vários Geradores Mas todos Esses geradores Compartilham Aquela interface Por exemplo Do Force Next Né Do lado De cá Eu tenho Vários Charts Eu tenho Console Chart Que é aquele Que eu acabei De mostrar Agora eu chamei De console Chart É aquele Que eu mostrei Para vocês Que plota Na tela Num console E eu tenho Outro Chamado Graphic Bar Chart Que ele Desenha Um Ele usa Um toolkit Gráfico E ele Desenha Um gráfico Na tela Então Olha só Agora Como fica A minha Aplicação Eu posso Chegar Chegar Aqui E dizer Assim Olha É Eu quero Eu quero Aqui Uma Progressão Geométrica Daquele Jeito Que eu Falei E aqui Eu vou Colocar Um console Bar Chart Que é Aquele Que a gente Viu Até agora Tá certo Não é Console Que se chama É Console Bar Chart E eu quero Um console Bar Chart Ok Tá E aí Eu dou Connect Eu dou Plot Tá certo Legal Aí depois Eu digo Que eu quero Um Fibonacci Dou Connect No mesmo Bar Chart Eu vou Criar um Console Bar Chart Dou Connect E dou Plot O que Que vai Acontecer Ele vai Mostrar Pra vocês Aqui no Console O Geometric E o Fibonacci E note Que pra quem Tá externo Tanto faz Se eu tenho Um Geometric Ou se eu tenho Um Fibonacci Eu dou Connect E ele vai Gerar o gráfico Daquela sequência Que eu coloquei Então dá a ideia De que você pode Permutar Os componentes Eu posso Trocar o Gerador E se eu Colocar um Gerador Geometric Ele faz Geométrico Se eu Colocar um Gerador Fibonacci Ele faz Fibonacci Então eu posso Trocar o Componente Que gera Como tudo É baseado Nas interfaces No First No Next O Cara que Faz O Bar Chart Tanto faz Por outro lado Eu posso trocar O outro lado Eu posso trocar O cara que Desenha o gráfico Então ao invés De fazer Console Eu posso Fazer o Graphic Bar Chart Tá Então eu vou Trocar O segundo Componente Não vai ser Mais aquele Componente De console Vai ser O gráfico Note que Eu não Mexi Mais nada Nem Eu só Instanciei Um cara Diferente Tá Se eu Mandar Rodar Aqui Agora Vão Aparecer Dois Gráficos Né No Formato Gráfico Por quê Porque Eu tenho Os mesmos Geradores Ali Só que Agora Eu mudei O componente Que eu conecto Então é aquela Idéia de você Ter interfaces Padronizadas E você Consegue tirar Um componente E colocar o outro Que vai funcionar No lugar dele Certo Todo mundo Entendeu O cara Só tá pensando No Coffee Break A essa altura Do campeonato Né Ninguém quer saber De Bar Chart Mas Podem Vai Daqui a pouco A gente volta Gente